Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais informações do Bahia e olha só, aumenta o risco de rebaixamento do Bahia claro que ainda é um número menor, não é um número tão grande como é chapecoense que já caiu, não tem mais chance o Grêmio e o Esporte Recife esses três estão numa situação realmente muito complicada porém, para a quarta vaga do rebaixamento tem dois, três clubes brigando três clubes brigando que é Juventude, Bahia e São Paulo tudo por conta de não jogou nessa rodada nessa última rodada o jogo foi adiado o jogo contra o Atlético Mineiro foi adiado para dezembro já já vamos analisar toda essa situação neste vídeo mas antes eu peço a você Alô torcedor do Bahia você que me dá o prazer da sua companhia te inscreve no canal te inscreve no canal se você não é inscrito eu sei que tem muita gente que está me assistindo agora e que não é inscrito nesse canal então me dá uma força aí dá uma força para o Kodama te inscreve no canal estou sempre trazendo informações quentíssimas e atualizadas do Bahia para você te inscreve no canal dá joinha que sempre apoia o canal e claro compartilhe o vídeo não deixe de colocar aí a sua opinião nos comentários aqui tá nos comentários preciso saber a sua opinião leio todos os comentários e respondo na medida do possível tá bom então o seguinte olha só a situação eu tenho duas pesquisas aqui duas situações uma da Universidade Federal do Minas Gerais e outra do Infobola e os dois meio que fica parelho fica parelho eu vou colocar na tela para você as duas probabilidades de rebaixamento chances de rebaixamento e o Bahia que na última apuração tinha 12,6% tá 12,6% hoje já aumentou para 16,6% conforme a Universidade Federal de Minas Gerais e mais ainda conforme o Infobola Infobola é o do Tristão Garcia do matemático Tristão Garcia vai para 18% a chance de rebaixamento do Bahia ainda não é tão grave como é o caso da Chapecoense como é o caso do Esporte e como é o caso do Grêmio olha só a situação da Chapecoense é 100% nas duas pesquisas o Esporte também está com uma situação parecida nas duas pesquisas tanto a Universidade Federal de Minas Gerais como o Infobola o Esporte 98,5% na Universidade Federal de Minas Gerais e 98% no Infobola o Grêmio que tem uma diferença aí de um para o outro na Universidade Federal o Grêmio está com 94,8% de chance de cair e no Infobola o Grêmio tem 92% como você está vendo aí na tela o Juventude também tem uma diferença grande aqui na UFMG tem 39,1% e na Infobola tem 33% de 39 para 33% é uma diferença grande na quinta posição conforme a UFMG está o Bahia com 16,6% só que na Infobola na quinta colocação está o São Paulo com 19% essa é a diferença na sexta colocação está o São Paulo pela UFMG com 15,7% e pelo Infobola está o Bahia com 18% então tem alguma diferença no caso do Bahia é uma diferença de 1,4% 16,6% na UFMG e 18% no Infobola já no caso do São Paulo é grande a diferença pelo UFMG o São Paulo aparece na sexta colocação atrás do Bahia com 15,7% só que pelo Infobola o São Paulo está na frente do Bahia na frente que eu digo com maior chance de cair o São Paulo tem 19% na quinta posição e o Bahia está na sexta com 18% então aí tem uma diferença uma discrepância considerável portanto conferindo as duas pesquisas pela UFMG a Chapecoense está com 100% em segundo o Sport com 98,5% em terceiro o Grêmio com 94,8% em quarto o Juventude com 39,1% o Juventude melhorou muito a situação do Juventude em virtude do triunfo que teve contra a Chapecoense por 2x0 na Arena Condá em quinto aparece o Bahia com 16,6% em sexto o São Paulo com 15,7% o São Paulo que foi goleado pelo Flamengo piorou muito a situação do São Paulo tanto que segundo o Infobola o São Paulo aparece na frente do Bahia olha só segundo o Infobola Chapecoense está com 100% segundo o Sport com 98% em terceiro o Grêmio com 92% em quarto o Juventude com 33% em quinto o São Paulo com 19% e em sexto o Bahia com 18% tá aí então as possibilidades de queda tá uma briga muito forte o Bahia precisa vencer do Sport Recife na quinta-feira senão a situação fica muito complicada pro Bahia também então o Bahia se obriga a vencer até porque o jogo contra o Atlético Mineiro foi adiado que seria o jogo do final de semana foi adiado para dezembro então o Guto Ferreira vai ter que colocar o Bahia pra atacar não apenas defender vai ter que ter um equilíbrio aí entre ataque e defesa porque o Bahia não pode pensar nem em empatar nem empatar porque senão o São Paulo com uma simples vitória na próxima rodada já fica aí mais distante do Bahia e o Juventude vencendo vencendo complica demais aí a situação do Bahia você torcedor do Bahia se gostou do vídeo dá joinha dá joinha que sempre apoia o canal te inscreve no canal te inscreve no canal vamos tentar chegar nos 5 mil até o final de dezembro conto com você conto com o seu apoio muito obrigado tem a todos aí um excelente feriado né feriado pessoal aproveitando aí aproveite o feriado porque o tempo tá maravilhoso aqui em Porto Alegre pelo menos tá maravilhoso como é que tá o tempo aí em Bahia conta pra mim aí muito obrigado beijo no coração e fique com Deus e até o próximo tchau 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 tchau